O programa Mundo Passaporte está sempre apoiando, incentivando a nossa cultura, os grupos, os músicos e também, claro, o teatro. Eu vou conversar com um personagem muito interessante que veio de São Bernardo, especialmente dar uma entrevista para a gente. Chica Baladeira, uma socialite que vive na cidade, que tem um grande agito, um grande regulista. Mas uma curiosidade, por que o nome Chica Baladeira? Chica Baladeira, querido, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, tá fio, boa matrocata. Chica Baladeira, a Eterna, não esqueça de me chamar de Eterna. É uma homenagem às crianças que eram danada, tá baladeira, né? E aí atirava baladeira, não sou uma mulher de balada, não sou uma mulher muito simples, muito comportada, como você tá afento. Eu parceria pelo seu estilo, assim, que você é uma pessoa de muitos recursos financeiros. Ah, machina, querido, isso aqui, machina, mola todo mundo, ah, 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 recursos financeiros, ah, ah, ah. Qual foi o banheiro dessa riqueza toda? Aham, querido, ele tá perguntando como é que eu faço pra ficar velha, né? Eu sou velha, eu sou, só tu quer falar no meu dinheiro, esse repórter adoro falar no dinheiro, aham. É o assunto que move o mundo, né, curiosidade, como é que você lá em São Bernardo tá com uma bolsa cheia de dólar? A mola do mundo, né, querido, e por não é? E eu fico me perguntando como é que é Chica Baladeira, aham, ah, 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 e fica a incognita. Chica Baladeira, eu sei que na cidade todo mundo tem vontade de conhecer de perto o que ela faz, onde ela mora. É uma curiosidade do povo. Fala um pouco, assim, os detalhes da sua vida. Eu adoro o povo, o povo me adora, mas o povo é muito fofoqueiro. Eu não gosto de fofoqueiro porque eu sou uma mulher muito discreta, eu quando saio na rua, tá pior, eu saio assim pra não chamar atenção. Aí o povo, nesses sete anos de programa, na Rádio Cidade, em São Bernardo do Maranhão, o povo é louco pra saber que é a Chica Baladeira é eterna, e eu trancadinha lá dentro. Aí o Bernardo Claraval, pouco, me jogou na companhia de teatro Tagarelas da Matriz. Eu sou a garota Família Bagaz, porque eles vão estar gravando um longa-metragem, né? E aqui estou eu, no teatro lindo e fino. Sabendo que você já estava fazendo inúmeras apresentações pelo Maranhão e Brasil afora, né? Como é que está o calendário de apresentações de vocês? Quem quiser contratar também o espetáculo de vocês, Chica Baladeira é eterna, como é que faz? Aham, muito fácil contratar, como todo mundo não sai do Facebook, curtindo, compartilhando e postando. Então o povo não sai do Facebook, é só ir lá procurar Chica Baladeira é eterna, minha fanpage. E tá lá, aí tá os contatos, o celular é oitenta e um, oitenta e três, noventa e cinco, onze. E chama Chica Baladeira pra qualquer lugar do Brasil. Eu não sou fresca, eu tô onde o povo tá. Em shopping, no meio de rua, em praça, em teatro, onde me chamar eu for. Vou fazer agora Fortaleza, Teresina, onde estiver querido Davi. Vou chamar você de Dadá, onde estiver Dadá eu for. Além do espetáculo Chica Baladeira, você também tem outros espetáculos, como a Família Bagaça, né? Com o elenco maior, e que eu já sei que já tem um grande sucesso por onde passa. Pode contratar os dois espetáculos? Pode contratar os dois espetáculos, né? Da Companhia de Teatro Tagarelas da Matriz, a Família Bagaça, que é o projeto de longa-metragem. Um beijo pra Cleosa, Leitão, Chica do Pote, os atores, os personagens da arquivida estão com a gente agora, pra pampar essa arte. E aí pode contratar a Família Bagaça, ou Chica Baladeira Eterna. Eu tô sendo muito requisitada. Só que meu diretor, o Bernardo Clarapal, ele mandou um abraço. Ele tá estudando e fazendo longa-metragem, né? Aí a gente fica um pouquinho com o tempo corrido, mas aqui estamos. Essa é a baladeira da Chica Baladeira. É, baladeira. Fó de rosa, bem discreta, né? Aham. Bem discreta a baladeira, olha aí. Muito discreta, muito bela. Só que a gente manda um beijo, ó. Ó, quero mandar um beijo pro Istambul, pra banda, pra Lívia, pra Morena, por... Manda também pra Dona Lucília, uma telespectadora acida que eu tenho em São Bernardo. E tem a mãe do meu amigo Pedro de Manaus, são telespectadores assim do Mundo Passaporte. Conterrâneos do Cília, tu tá bem na fita do Cília, aquele beijo. Pedro em Manaus, aquele beijo. Todos os filhos de São Bernardo que tão vendo esse programa maravilhoso com o Dadá. Ô, Dadá, que velho. Chica Baladeira, muito obrigado pela entrevista. Pra você que já sabe o estilo, o padrão. E olha, realmente é um espetáculo muito bonito. Eu já conheci, já vi de perto e recomendo. O espetáculo Chica Baladeira, a Eterna. É só ligar pra esses números que estão aparecendo no vídeo. Entrar em contato com ela, pronto. Olha só, olha o visual, belíssima. E levar Chica Baladeira até a sua cidade. Ai, eu vou encerrar cantando a falinha de ano novo, viu? Esse ano voou o dia da mulher. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo com dinheiro, que me dê a mão. O importante é dinheiro e rastrar o Brasil. E sempre botar a culpa em alguém, principalmente no mais fraco. Ai! Ai!